Abertura Boa Abertura Isso ai, vamos sair Olha essa pegada nossa, pegada ta morta ai Ta morta Aí não vai pegar nada não Não vai pegar nada Nada Boa Vem pra pegar ai, monta um monte de vaca ai Monta um monte de vaca ai Abertura Vou passar essa guarda aí, essa guardinha tá feia. Passou já, passou. Passa pegada, deixa ele levantar não. Deixa ele levantar não. Deixa ele levantar não, hein. Boa. Vou pegar agora, vamos pra pegar. Aperta na marra aí. Tratorizar agora. Dormira o braço dele aí, ó. Os braços ainda não olham. Vai saindo pras costas, vai saindo pras costas. Vai saindo pras costas. Vai saindo pras costas. Isso. 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 Castreando. Vai pra pegar, amor. Boa. Bom braço, isso de novo. Vamos pegar, vamos pegar. Tá morto, tá abrindo o bico. Tá abrindo o bico, ele. Tá abrindo o bico. Tá abrindo o bico. Esse braço tá dando mole aí, deixa ele ficar. Essa defesazinha feia não. Vai saindo pras costas. Vai saindo pras costas. Vai saindo pras costas. Vai saindo pras costas. Aperta. Aperta no triângulo aí. Puxa esse braço dele. Puxa o braço dele. Puxa. Isso. Puxa. Faz triângulo. Faz triângulo. Faz triângulo. Isso. Agora aperta. 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 Puxa. Não para não. Ajeita triângulo. Isso. Puxa o pé. Vai puxando o braço dele aí. Tá fora. Isso. Isso. Aí mesmo. Vai pra pegar. Vai pra pegar. Olha o braço dele aí. Puxa o Camiloto. Puxa. Puxa. Bora que vai pegar. 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 Obrigado.